Oi gente, estou gravando um videozinho aqui porque foi agora que eu tive tempo E eu vou gravar com as minhas skins do vilunista Eu sempre quis fazer um vídeo de aquecimento, né gente Esses vídeos que tem De canais de TV, ai aquecimento Pra skins de não sei o que, eu sempre quis fazer Tava pensando em fazer com as skins do prisão Só que o prisão tem tantas, tantas skins dele Que eu teria que me preparar melhor pra isso, né E hoje vamos jogar com as skins do vilunista Pelo menos as que eu tenho Eu acho que eu tenho todas as as dele E a S, né, que ele não tem tantas As skins, só não tem a 11 Que infelizmente nunca sobrou tempo Nunca tive tempo de ir pra poder comprar, né Vamos lá Eu não gosto de nascer nesse lado do mapa Porque eu vou ter que vir pra cá Tem gente aqui, oba Eu vou ter que vir pra esse lado do mapa E aí vai ser complicado Ai, o boneco É o meu joystick que travou, eu amo Isso Continua dando reto, vai FIFA Daqui a pouco essa mergera pega a macacão, quer ver? Ela vai andar reto porque, é, vai dar um stunzinho, né Hum 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 Ah, coitada Ah, eu vou mirar a nota sim Quem é que tá decodificando aqui? Ó, o meu ping morrendo Ah Não tenho TP Isso Não tenho TP Não tenho nada Vou ter que ir atrás desse boneco aqui Ah, que ódio Baixa aí Eita, meu Deus Muito eu Isso, lindo Eu vou botar em cima desse outro gostoso Bem aqui, né Esse aqui é o Embalmer, com certeza Cadê ele? Ah, era pra Piper mostrar onde ele estivesse Ah, é o Emil Ah 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 Ah, ódio, eu sou muito burro, não vi que eu tava de Full Presence, não Ah 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 O que a Fuda pede a frente? A Fuda pede é muito diferente. a Fuda pede o mais importante. A Fuda pede da Fuda. A Fuda pede a frente! A Fuda pede esta frente. A Fuda pede a frente por um lado! Tinha gente aqui, cadê? Ah Droga E aí? Interrupei Oi mãe, é que eu tô com o pai gravando o vídeo Isso Você vai pra vala Agora eu vou pegar o Embalmer Ah, ela tá de macacão, né? Porque rilaram ela O Embalmer deve ter rilado Ah Que ódio Cara, eu vou pegar ele Ah 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 Não vai fazer isso não, fofa Vai não, querida Se acomode bem aí, tá? Que eu trouxe aqui o seu amigo, o Excitement Cadê? Eu vi o bonito ali subindo Ele tá aqui Gente, é que eu tô Sem meu óculos, ah, vou pegar ela, beleza Foi embora? Pô, vá Ah, ele tá pra cá Ah, caralho, eu sou muito burro Não consegui mirar a nota em cima da cadeira É sério? Tá, essa nota aqui tá boa Eles tão pra cá Eles, 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 não sei Eles tão pra cá Ah, falta só aquela máquina, amor Procura lá com Arthur, eu tô gravando vídeo Eita, mas tu corre, viu, filha Eita, mas tu corre, viu, filha Ah não, essa gameplay aqui deu certo, vai ser com barulho de tudo mesmo. Aí o outro liga a televisão, eu amo. Ae, peguei um burro. Ah, como é delicioso fazer isso, doido. Êêêê, delícia. Vamos lá, gente. Se tiver um som de carreata no fundo, desculpe, estamos em tempos de eleições, não posso fazer nada. Agora que eu percebi que eu tô sem meu acessório S, eu vou colocar na última parte. Eu preferi esse mapa aqui do que o outro, né? Vamos ver se a parte da receita é tão boa, né? Já começam a audição com as primeiras palavras. Boa. Hum. Boa, prospecto. Espera até o último segundo pra jogar em cima mesmo. Ah. Pensei que ele ia me puxar pra perto. Ué? Eu odeio como você vai ficando andando assim. Só vai pra uma palete logo, fofo. Por favor. Obrigado Aqui podia ser o basement, né? Nossa, podia ter tomado um foguetão no meio da minha cara Aqui podia ser o basement, né? Mas não é, infelizmente Alguém tá quebrando as paredes ali pra cá e tá, né? Você quer que salva? Então vai logo, salva, vai Criança dos infernos Ele ficou aqui esperando pra isso Se fosse um pouquinho antes, né? Ela tinha empurrado pra minha nota, mas não foi Não me empurrou tanto, obrigado Bota a pipe Ah, que ódio Isso Em que hora eu podia ter pegado nessa praga também Eu vou perder a partida que tinha um prisoner Fazendo um sai-feirante e não vou Eu ganhei a partida que tinha um prisoner fazendo um sai-feirante pra perder essa, tá ótimo Pegou sim, tá bom? Ah, mentira que essa nota fininha ainda pegou Ai, fofa, eu sei que você vai demorar pra levantar Fica aí, tá? Fica bem aí, viu, fofa Cadê? Que ele é arrombadinho, ele vai querer Eu é arrombadinho, mas vai estar com isso Toma, olha, com o que você metade Apocalipse Olha só Eu gostei Walk He aca Fica Co Puto O Obsite Estão saindo para as mãos para estar executados os dores. Em perpetualmente atenta a luz da cor direita. Aquele baú. Beleza. Volta aqui, Waping Clown. Isso, agora dei o Surrender, por favor, para agilizar meu vídeo. Não quer não, tá bom. Ah, não podia ter dado melhor. Ninguém está te vendo aí não, fofa. Ela podia tentar dar estrago, a cadeira está bem longe, viu? Bem longe, graças a Deus. Tchau, tchau. Não sou obrigado a nada. Pior que aquele prospecto, até que ele cai, estava bem. Ele saía do lugar e não ficava encurralado. Eu sou horrível acertando nota com o filme. Eu só acerto quando a pessoa está encurralada mesmo. Hum. Tá ótimo. A gente chega bem pertinho, ela vai querer jogar o robô, quer ver? Ué, cadê o robô? Ah, o basement é ali, obrigado, Deus. Ainda bem que o Prisioner... Ih, agora que eu percebi que todas as partidas que eu joguei estão sem som, viu, galera? Que eu tirei a música do meu jogo, eu não gosto de música, não. Decidi isso agora. Prisioner saiu daqui, tá ótimo. Ah. 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 A Aero Prezone, né? Tava todo de branco, a Aero Composer. Ah. 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 Matei um, pelo menos empate, já tenho, né? Ah. 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 Por que ela, nãoむ. Pega minha habilidade! Sentido. Não pega! Não pegue! Não pegue! Corta a meno! Acertou. Pegou. Pegou. Ai, minha amiga, depois você acaba o buff de velocidade. Faz como? Ah, o prisioneiro não vai poder decodificar, ele vai ter que vir aqui e salvar. Merda. Eu não bati no prisioneiro, que ódio. Agora eu vou poder salvar de novo. Eu não bati no prisioneiro. Eu não bati no prisioneiro. Ué? Segui dos infernos aí vem aqui salvar não? Tá bom. Deixa eu ir pro outro lado. O prisioneiro não quis salvar, né? Certo ele, ele é decoder? Perdi. Opa, não, perdi não. Mini mapa ajudando, né? O que было de momento? Eu não vi como o pivin. Eu não vi como o pivin. Eu não vi como o pivin! Me vi como o pivin! O que aconteceu? Eu vi como o pivin. Tá em prisão, né? Vamo andar um pouco, vamo! Aquela fia da égua veio pra cá Aparece o Hákmata A FIER IT 한hés Eu nunca falo muito nos finais aqui de gameplay, tá, gente? Mas se vocês puderem mapear, gostarem do vídeo, esse tipo de coisa, deixa o like, compartilha. Aquela coisa é sempre, tá, gente? Tchau. E aí